Salve rapaziada, se liga só, mais um vídeo se iniciando aqui no canal. Hoje quero reagir junto com vocês a academia completa do Sibam, cara. Sim, o CT privado que o Sibam construiu pra se preparar aí pro Mr. Olimpia, tá galera? Então vai ficar um vídeo um pouco longo, mas eu peço que você assista até o final porque eu vou assistir o vídeo inteiro aqui pela primeira vez com vocês. Vou fazer alguns comentários, né? E é claro que vai bater aquela inveja boa, porque cara, eu tenho certeza que eu e a maioria de vocês aí que estão assistindo não tem acesso a uma puta estrutura foda como é a academia do Sibam. Mas antes, deixa um like aí pra mim. Se você não é inscrito, dá aquela moral se inscrevendo. Me ajuda a bater 100 mil aqui no YouTube e conquistar aquela plaquinha junto com vocês. Então vamos juntos. E lembrar pra vocês do cupom IK, que é o melhor cupom que há disponível na Growth Suplementos que você garante toda a linha de suplementação e acessório pra treino com o melhor preço do Brasil. E também na Meet, que você consegue roupa top. Inclusive teve reposição de peças da linha do Brandão e do Ramon. Todos os links e cupons estão na descrição. Cupom IK, use Indy, que é o melhor cupom que há. Galera, você que já usa, muito obrigado, cara. De coração mesmo, muito obrigado. Isso fortalece demais. E agora vamos que vamos, hein, rapaziada. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas pô, vamos juntos aí acompanhar a academia inteira do Sibam. Sibam, vai, mostra pra nós. O que é isso? Que extremo o que, véi? Acho que, pô, quem disse que ter a sua própria academia é um extremo é porque realmente e talvez não goste de treinar assim como a gente gosta. Exatamente. Cara, sabe o que é? Exatamente. Ainda mais, galera. O que é que ele tá dizendo aí, né? Que as pessoas, às vezes, acham extremo ter sua própria academia. Pô, não é, véi. Ainda mais pro Sebum, que assim, reconhecendo o mundo e aumente, né? Ele treinava na Revive. Tá vendo aqui na camisa dele o nome dele? Revive? É a academia que ele treinava. Meio que academia aberta pra todo mundo. E, cara, é impossível pro Sebum conseguir se concentrar completamente no treino lá. Ah, é óbvio que vai aparecer pessoas pra tirar uma foto, pra tirar uma brincadeira, vai ficar olhando e pá. E isso, muitas vezes, tira um pouco da concentração do cara ali. Então, porra, é como ele falou. Se eu tenho um grano, eu vou investir naquilo que me faz bem. E o que me faz bem é ter minha própria academia. Eu quero ter minha própria academia. Hoje eu tenho só uma bike. Mas, com fé em Deus, aí, bastante trabalho. Nós vamos conseguir isso aí. De perna, hein? Vamos ver o que é que ele tem de perna, hein? Com um pouco de airflow aqui. Eu tenho duas extensões diferentes quadras, porque eu sou louco assim. Uma das elas, a Akarian, old school, quadra extensão aqui. É um pouco mais, é um pouco mais ligado, mas se sente um pouco melhor, mais contractado nas minhas quadras. Que massa, né, rapaziada? Você viu, ele disse aí que tem duas extensoras, só que uma delas é uma máquina mais antigona. Ela é um pouco mais leve, mas, assim, a contração nela o Sebum acha melhor. Então, veja, ó. Mesmo com todas as máquinas atuais aí, mais fodonas disponíveis, o Sebum ainda optou em ter uma máquina mais old school na própria academia dele, que é essa aqui. E essa aqui é a que ele usa pra usar um pouco mais de carga. Então, essa seria pra usar drop set, né, por exemplo. Drop set, rest pause, alguma coisa assim. Mas pro final do treino, já essa aqui, que você usa um pouco mais de carga, seria mais pra início de treino ali, porque ele consegue empilhar anilha. Então, muito legal, ó. Essa aqui, tá vendo aqui, ó. Essa aqui é com aquelas pastilazinhas de peso, essa aqui é com anilha. Legal demais isso aí. Posterior de coxa agora, posterior sentado e posterior deitado. Boa variação, né? Tentando a tensão curva, se você for ato ou no top. E esse foi um dos meus favoritos para usar um longo prazo. Olha, uma Cybex, combozinho Cybex aí, né? Adutor e abdutor, basta só regular a máquina ali, né? Geralmente as academias tem assim, né, cara? Ela tem esse combozinho de adutor e abdutor. Difícilmente você vai encontrar uma academia, principalmente interior, que tem uma exclusiva para adutor e uma exclusiva para abdutor. Geralmente é esse combo aí mesmo. Tem que ter, panturrilha tem que ter, cara. Panturrilha é um terror. Ainda mais se você, assim, igual eu, não tem muitas facilidades com panturrilha, sofre com a famosa panturrilha de cachorro, tem que ter essa porra aí. Rapaziada, essa máquina aí, que é o tibial anterior, trabalha esse músculo aqui da canela, o músculo que fica na frente da canela. Segundo o Renny Rainbow, que eu acho que o Sebum comprou isso aí por influência do Renny, segundo o Renny, trabalhar o tibial anterior deixa a sua panturrilha muito melhor e traz o arredondamento por inteiro. Sabe lá aquela pose do Jay Cutler em 2009, que ele crava o famoso quad stomp? Pois é, o Renny Rainbow dele relata que trabalhar o tibial anterior deixou aquela pose mais insana. Então, por isso que eu acho que o Sebum só comprou isso aí por influência do Renny. Bunk Scottzinho de leve. Agora aqui é maluquista, né, rapaziada? Olha a quantidade de dumbbells que o Sebum tem, cara. Aqui na academia que eu treino hoje, só tem dumbbells até 30 quilos, né? Geralmente eu tenho que montar o dumbbell. E na academia que eu treinava antes, só ia até 24 quilos. E assim, olha a quantidade que o Sebum tem em uma academia privada, né, velho? Doideira. De 5 e 5 libras, ó. Ó, é de 5 em 5 até 50, e depois de 10 em 10. Eu acho que ele tem até 160 libras aí, mais ou menos. E dá ali próximo 75 quilos. Aí é uma máquina, hein? Famoso Camaro LS, né? Chevrolet Camaro LS, 3 motores, anos 69. Você sabe quanto que é um carro desse aí, rapaziada? Comenta aí, quem souber. Ele colocou, né, eu não sei como vocês chamam isso. Eu chamo de crossover de condomínio, né? Que é aquele crossover menos... Geralmente, nas academias tem aquele crossover grandão, e esse aí é o pequenininho. Ele chama de máquina de cabo, né? Eu chamo de crossover de condomínio. Dá pra fazer muita coisa, né? Peito, ombro, tríceps, bíceps. Pra fazer o cross pro peito é muito melhor. Aí, ó, esse é o crossover grandão. Ai, ó, esse é o crossover grandão. Ai, ó, esse é o crossover grandão. Bateu o carro no banco, cara? Que isso? Ó, um banco declinado pra fazer um supinozinho declinado ali, quando quiser, né? Aí é o super ventilador. Isso porque você não tá no Nordeste, viu, Siban? Se você tivesse aqui, você ia ver o que é calor. Gaiola, né, rapaziada? Pra fazer terra, fazer agachamento, colocar suporte pra paralela aí. Muito versátil, né, essa gaiola? Dá pra fazer supino também. Máquininhas de braço agora. Esse aí é o famoso, a simulação tríceps mergulho, né, cara? Tipo, uma paralela, mais ou menos. Tipo assim, você ter uma máquina dessa na academia é muito difícil, né, cara? Onde eu treino, por exemplo, não tem uma máquina dessa. Provavelmente, na maioria de vocês também não. Então, assim, é meio que um luxo quando comparado ao que a gente tem aqui, né? Máquina de rosca direta, ó. Talvez isso aí tenha academia de rede ou uma academia, assim, já grandona que não é de rede, mas... Ah, não sei isso, eu acho muito difícil. Tiber roll, né, rapaziada? Geralmente, eu, pelo menos, nas academias que eu treinei, nunca teve o tiber roll, não. Eu consigo adaptar ali, pá, mas não tem nenhuma máquina, não. essa máquina do Sebum é nova aí, é uma maquinazinha de remada, se eu não me engano, ela é pra nada, né? Ah, foi a indicação do Dorian, tá, galera? Era o Dorian que indicou essa máquina aí pro Sebum, mandou ele provar e ele gostou. Aí, ó, isso que é o lance, né? Tá vendo, ó, ele disse que conversou com duas empresas, inclusive com a Panata, só que pra fazer parceria, os caras querem exclusividade, querem que o cara só tenha as máquinas dele, aí o Sebum disse, não, então eu vou fazer o Pix. Não dá, né, cara? Não dá pra, principalmente um atleta do nível de Sebum, assim, um cara antigão, pô, o cara tem máquinas que ele tem sua preferência, pô, não tem como ele dar exclusividade a somente uma marca, desde que ele encontre uma marca que realmente diga assim, pô, Sebum, pode montar aí, desde que você queira um aparelho nosso, aí a gente tá junto, mas por exclusividade é foda mesmo. Essa máquina é foda, né? Inclusive eu postei um vídeo no meu Instagram pessoal fazendo ela lá na área 51, cara. O pulouver é bom pra caramba, ó, corrente de moto. Em detalhe, né, esse pulouver é um pulouver antigão da Nautilus, né, cara? Mais uma vez mostrando que existem máquinas antigas que, pô, são foda demais. O chador, né, é uma remada alta da panata. O famoso high roll, né? Mais pra parte baixa agora. É sempre assim, né, galera? Quando chega na parte do orçal, quem tem seu próprio CT costuma ter várias, diversas variações aí, né? Não seria diferente pro Sebum. Várias marcas, pra várias posições, várias formas de pegada, pronada, supinada, neutra. Aquela, ó, aí, ó, o segredo do Sebum aí, ó, do pescoção. Aquela mesa de inversão pra ganhar altura. Ó, tá vendo aí? Ele falando que adicionou alguns centímetros com essa porra aí. O Ramon tinha que passar o dia nisso aí, pô. Ó isso, rapaziada. Porra, olha isso, pô. O cara tem uma esteira, né? Tem aí uma escada, ainda tem aquela bike mais confortável ali, cara. Pô, eu nunca nem fiz essa parada de escada. Lá na hora 51 tem, agora quando eu passei uma temporada lá. Temporada não, uma semana, mas eu nem fiz cardio. Eu ficava andando o dia todo e ia fazer mais cardio pra quê? Ó, esteira inclinada também, né? Peito agora, vamos ver peito. Panata, supino plano, né? Assim, ó, não deitado, mas assim, supino o resto, panata. ali é um colchão, né? Pra ajudar a estabilizar ali as escápulas na hora de fazer. E pra proteger também algumas coisas. Supino inclinado também, que marca é essa aí? E essa é uma das peças que eles me mandaram e é incrível. Não tem marca ainda não, acho que deve ser uma galera nova, né? Que tá construindo a marca. Caramba! Isso que é foda, essas máquinas, ó. É isso, pô. É isso que eu sempre falo. Essas máquinas que ao invés de você continuar assim como se estivesse com a barra e você faz ela fechando aqui, são muito boas, né? é justamente o exemplo dessa máquina que o Sebum tá mencionando. Realmente é simbola como se você tivesse com um altero ali. Essa parece mais um inclinado, um declinado, né? Crucifixo, velho. Essa máquina também é boa pra caramba e é antigona também essa aí. A indicação do Renny Ramblin pelo fato do Sebum ter o braço muito longo, né? Aí ele mandou experimentar essa máquina aí, um fly 30 graus. Esse aí é reto. Essa é mais antiga ainda, ó. Não tem nem essas carenagem nem nada. Agora a parte de ombro, hein? Ó, uma Prime. Esse lance aqui, galera, ó. Esse lance aqui, ó, de ter vários lugares pra botar o peso é pra alterar um pouco o torque do movimento. Conforme você distribui a carga aí, ora o torque tá maior em determinada parte do movimento. Uma hora é pra sair, outra hora é quando você chega mais lá perto do fim do movimento e outra hora meio que você mantém ali o torque meio que igual durante o movimento todo. Por isso que é meio que meio troncho aí essa parada de botar o peso. A máquina da Arsenal, aquela que o Urs passou vergonha, né? Quando você boom botou uma porrada de peso e o Urs não conseguiu nem fazer quatro repetições. bom e velho Pack Deck, né? Esse é um Pack Deck Live bem bom, bem bom mesmo. Smith da Cybex. É, geralmente tem uns Smiths que realmente eles são não tão altos, aí você só consegue usar ali talvez pra fazer um agacho e pra fazer ali um supino, porque pra fazer RDL, fazer Stiff fica bem ruim. Devido à altura, né? Da máquina. Tem que botar meio que um step no pé e pá. panturrilha de pé, da panata. Ainda dá pra fazer o ombro, né? Por isso que tem a plataforma no pé aí, ó. Além do lugar de apoiar a ponta do pé pra fazer, que seria aqui, né? Ainda tem essa plataforma porque esse pá você consegue fazer um desenvolvimento ali se quiser. Belt Squat, né? Agachamento com cinturão lá na área 51 também tem isso aí. Pete Shark é o nome da marca. Cadê o pêndulo do Sebum? Tem que ter, pô. O cara que já tem muitos anos de treino pesado tem que ter essas variações aí porque o cara não tem aquela mesma vitalidade de quando era jovem, né? Então, quanto mais variações você tiver, mais oportunidade de encontrar um exercício mais confortável, né? Isso aí, esqueci o nome dessa máquina, velho, mas é pro posterior de coxa, né? Mesa inversora, sei lá. O lag em breve da Cybex o lag muito famoso aí do Sibam, né? Que ele utiliza aquelas amplitudes absurdas. O lag que o Dorian usava. Ó, tem mais um valor sentimental, né? Pô, imagina a energia você fazer num lag que o Dorian usava. Além do mais, o bom desse lag é o quê? A plataforma, como ele tá falando, é bem larga, né? Então, pra caras igual o Sebum, igual eu, que tem aí acima de 1,80m, 1,83m, 1,85m, você consegue abusar muito de uma plataforma que é muito mais larga, né? O lag da Cybex também é bem bom esse lag, eu já usei também. É, esse aí é tipo um lag também, né, cara? É tipo um lag, um lag 180. A diferença é que você fica, né? Fica meio que sentado ali, ó. Você tem, sei lá, eu não sei não, é um pouco diferente, né? Dos lags que a gente tem na academia normal. Geralmente na academia normal você tem essa mesma plataforma pra sentar aí, só que você meio que empurra a plataforma fixa, né? Aqui, ó, essa plataforma não é fixa, é a plataforma que move. Nos lags que geralmente tem nas academias, o que move é o banco, né? Você, tipo, empurra e você mexe o banco. Aqui não, aqui você empurra e você mexe lá na frente a plataforma lá, ó. Um dos seus designs experimentais que eles estão fazendo é mais de uma pressa de pressa, então você se senta bem e isso traz os seus pés muito altos e muito perto para você. Então é muito bom para ter um tipo de adúctor se você for longe e mais forte. com dizendo que esse lag é melhor para trabalhar a parte mais profunda do adulto, né? Por isso que esses caras tem tantas variações. Eles realmente acreditam nessa... em trabalhar uma parte específica da perna determinada máquina. Aí o agachamento pêndulo usei na área 51. Essa máquina é boa demais, meu amigo. Isola o quadríceps de uma maneira absurda, cara. Essa máquina é pica. Ó, o Sebum já virou fã dessa máquina. É muito boa, velho. É muito boa. É verdade. Essa máquina não é leve, não, velho. É muito pesada, velho. Muito pesada. A que eu usei na área 51 era da Cimerian. Essa aí é da Atlantis. No início você fica meio com medo ali de cair, né? Parece não ter tanto apoio e pá, mas depois você pega o jeito. Um rack pequeno, né? Parece bem pequenininha essa máquina, né? Por isso que eu digo rack pequeno. Tem ali aqueles elásticos e pá. Sebum também tem vários vídeos aí agachando com uma cacetada de placa. as bandezinhas, né? Pra... Dá aquela força lá embaixo pra soltar, né? E voltar. E também dá uma aliviada nos joelhos ali. Já tudo, Sebum? Parece que sim, rapaziada. Então é isso aí, galera. Minha câmera travou aqui, cara. Eu tenho que trocar essa câmera com urgência, mas a câmera que eu posso dar um upgrade é 5 mil conto, então não é fácil, não tem como ser de uma hora pra outra. Mas de qualquer forma, galera, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido aí, ó. Voltou a câmera. A academia Zika do Sebum, né, cara? Uma grande variação de máquinas aí. É como eu falei, dá aquela inveja boa porque, assim, sensacional. 3, 4 tipos de máquinas pra cada agrupamento muscular. Uma academia excepcional, uma estrutura de outro mundo mesmo. É difícil você encontrar uma academia aqui no Brasil que ofereça essa estrutura, pelo menos em regiões como Nordeste, Norte, especialmente em cidades mais afastadas ali das capitais, cidades menores, né? Aqui, por exemplo, onde eu moro, minha cidade tem o quê? 38 mil habitantes. Então, não tem como você ter aqui uma estrutura dessa, principalmente porque quem monta a academia monta mais visando negócio do que por amor ali, pela musculação e tudo mais. Mas é aquilo, né, cara? Tamo na busca, tamo trampando aí. Deus vai abençoar. E em breve, quem sabe, eu não consigo montar meu próprio espaço exclusivo aí pra gravar conteúdo junto com vocês. Fechou, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aquele like. Quem ainda não é inscrito, se inscreva. E, rapaziada, tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí